Gente, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esta apresentação de negócio. Nós aqui iremos falar rapidamente sobre o plano de negócio, o plano de expansão da UX Wallet e eu quero aqui compartilhar com vocês informações muito importantes. E no final eu vou abrir um espaço para tirar dúvidas dos amigos, tirar dúvidas das pessoas que estão aqui conosco conectado, ok? Então vamos lá, pessoal. Quero começar falando sobre quem somos, ou seja, quem é a UX Wallet? Uma gestora de multicarteiras, de forex e criptoativos, fundada em 2019, ou seja, iniciando agora, justamente para promover experiências e resultados consistentes e consolidados. Eu tenho certeza que muitos aqui têm um interesse, desejam em seu coração entrar nesse mercado financeiro, entrar nesse mercado de forex, mas talvez nunca teve a oportunidade real de fazer um acompanhamento ou ter um acompanhamento com profissionais do mercado para que você entre para fazer resultados e não só resultados, como resultados consistentes e consolidados. E através do nosso time de especialistas, pessoal, eu tenho certeza que você terá um serviço garantido superior a qualquer outra opção de investimento que exista hoje no mercado, ok? E qual é a nossa missão? A missão é de levar conhecimento e oportunidade a todas as pessoas ao redor do globo. O negócio que começa aqui do Brasil está iniciando aqui esses primeiros cadastros, essas primeiras pessoas que estão acreditando já conosco no negócio. E tenho certeza que normalmente, como é que acontece? As empresas vêm da Ásia, as empresas vêm dos Estados Unidos, da Europa para o Brasil. Dessa vez nós faremos toda essa rota ao contrário, ou seja, diferente. Vamos levar essa oportunidade realmente partindo de brasileiros, partindo de pessoas que estão acreditando que podem viver um futuro melhor e assim vão atingir o globo, ok? Então, com o formato de negócio, pessoal, com uma proposta muito simples e eficaz, você, nós, né? Vamos assumir a missão de transformar vidas contribuindo com o crescimento pessoal e financeiro. O que eu acredito que melhor do que ganhar dinheiro é você ter conhecimento do que fazer com o seu dinheiro. Muita gente já teve o privilégio, oportunidades reais de fazer dinheiro, de ganhar muito dinheiro, mas não sei se você já ouviu de casos de pessoas que ganharam muito dinheiro e de repente acabou perdendo tudo. Isso vem por vários motivos. Muitas das vezes, que esse é o caso principal aqui, é por falta de conhecimento de como gerir seus recursos, de como fazer seus recursos se multiplicar, ou seja, como você realmente conquistar uma independência financeira. E com esse propósito, com essa missão alinhada, nós temos um objetivo muito maior do que simplesmente fazer pessoas ganharem dinheiro. Nosso objetivo é fortalecer as pessoas financeiramente. E qual é a visão? A visão é muito clara, o crescimento e a mudança real na vida das pessoas através de um mercado que é o maior mercado do mundo e também com a maior crescente para os próximos anos. Estamos aí com valores muito bem definidos, né? De reconhecimento, de fazer as pessoas se sentirem de fato do porquê elas existam, trazer essa visão do porquê ela veio a essa terra e assim a gente vai cada vez mais reconhecer e buscar a excelência nas realizações, fazer com que as pessoas vivam de fato experiências. E junto com esse time, com essa união, nós faremos, sem dúvida alguma, pessoal, uma grande história. E como é que nós trabalhamos, pessoal? Através de uma tecnologia chamada MAN, que é a Multi Account Manager, como é que funciona isso? Você simplesmente será conectado a uma carteira master, que dentro dessa carteira são gerenciados diversas multis, carteiras, subclientes ou subcarteiras de números ilimitados, pessoal. Então vocês vão entender que o propósito do negócio é te oferecer uma condição, um suporte e total apoio para que você faça muito dinheiro nesse mercado de Forex e também de criptomoedas, ok? Agora sim, como eu disse, o que nós fazemos? Pessoal, nós atuamos no maior mercado do mundo, através de quê? De um time de especialistas que fazem as operações no mercado de Forex, como também no mercado de criptomoedas. Independente do que você esteja fazendo, com o que você esteja trabalhando, você precisa ter as respostas para as duas perguntas. O que você faz hoje vai existir no futuro? Esse é um ponto de reflexão. Segundo, o que você faz hoje, você vai conseguir fazer pelo celular? Porque se você não tiver respostas positivas para essas duas perguntas, você precisa começar hoje a se preocupar e começar a entender e conhecer outros mercados. Porque, gente, isso já é algo mais do que vivo na nossa vida. Você sabe muito bem da realidade, do relacionamento que nós temos com esse aparelho aqui. Exemplo, hoje um pastor sai de casa sem a Bíblia, hoje um empregado sai de casa sem seu material, um empresário sem sua agenda, né? Você pode sair de casa e esquecer sua bolsa, porém, se esquecer o celular, o que acontece, pessoal? Todo mundo volta para buscar. Por que isso? Porque ninguém consegue mais passar horas ou horas sem o aparelho celular, sem a comunicação, sem essa conectividade. Hoje você chega num restaurante, a primeira pergunta que você faz é, cadê o Wi-Fi? Ou tem Wi-Fi? Então, gente, são coisas que já é presente na nossa vida e muitas vezes nós estamos utilizando essa coisa aqui somente para mandar mensagens, ouvir postagens, ouvir novidades. Mas eu quero que você tenha total conhecimento do que eu vou falar aqui agora. Esse aparelho, ele é pelo menos 70 vezes mais inteligente do que o primeiro foguete que foi para o espaço. Por que você precisa entender isso? Porque, gente, esse negócio não é só para te mandar e-mails, não é só para você mandar mensagem, não é só para tirar foto. Você vai fazer muito dinheiro usando o seu celular. Isso você precisa ter claro na sua cabeça, porque o momento, a onda que nós estamos vivendo aqui agora é algo que vai te proporcionar, te possibilitar ganhar dinheiro com apenas o teu aparelho celular. E quando a gente fala sobre o mercado de Forex, porque eu fiz todo esse embasamento para que você consiga entender que com o Forex, com essa tecnologia que nós estamos apresentando aqui e mais essa oportunidade que nós temos de trabalhar diretamente do celular, você agora vai fazer muito dinheiro e entender por que esse mercado é o maior mercado do mundo, de quem atua nele. E através de uma simples operação, você vai estar fazendo também parte desse mercado trilionário. Movimenta aproximadamente 5,3 trilhões de dólares ao dia. O que é Forex? Vamos falar assim, resumindo. Forex é uma empresa? Forex é uma moeda? Não, gente. Forex é a sigla do mercado de câmbio. Tradução do mercado de troca. Ou seja, é quando os governos, os bancos privados, as corretoras, tudo que você está vendo aí agora, utilizam para fazer trocas. Ou seja, comprar e vender moedas e assim, utilizarem daquela taxa da diferença dos seus preços, de compra e venda, e ganharem muito dinheiro. Um exemplo muito prático que eu falo sobre Forex é o seguinte. Para você entender de onde vem todo o volume de negociação de Forex e por que o Forex é um mercado que forma milionários de dentro de casa, essa foi uma matéria que saiu no site da Terra, no ano passado, vocês vão entender o seguinte. E quando você for viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, pensa comigo aqui. Você chega no aeroporto, chega lá em Guarulhos, compra, por exemplo, 10 mil dólares. Você vai pagar, vamos colocar aqui uma taxa de 4, hoje o dólar 4 reais, você vai comprar dólar 4,20. Vamos colocar aqui como exemplo. Então você comprou 10 mil dólares pagando 4,20 reais por dólar. Ok, gente? Então vai totalizar aí 42 mil reais para comprar 10 mil dólares e aí fazer suas compras, viajar, passear, o que você quiser. Porém, depois de 15 dias de viagem, você retorna e quando chega no seu aeroporto, aqui do Brasil, você decide trocar de volta aquele troco, aqueles 2 mil dólares que você conseguiu ainda retornar possuindo 2 mil dólares. E aí você chega lá na casa de câmbio para agora vender os dólares. Primeiro você comprou e agora você vai vender. Quando você chega lá, aquela casa de câmbio, ela não vai te pagar 4,20 reais em 2 mil dólares. Ela vai te pagar 3,80 reais. Olha que coisa interessante, gente. Para comprar, pagaram 4,20. Na hora de vender, você troca, eles compram de você por 3,80. E essa diferença, o que a gente faz? Simplesmente tem feito milionários, ou seja, a casa de câmbio, o banco safra, qualquer banco aí que vende e compra dólar. Como hoje também nós temos um aparelho mais inteligente do que o primeiro foguete que foi para o espaço em nossas mãos, eu não preciso ir para o aeroporto realizar forex. Eu não preciso ir para uma casa de câmbio fazer troca de moedas. Apenas utilizando uma plataforma, você faz esse trabalho de forma muito simples. Então, gente, é um mercado que funciona 24 horas por dia dentro do horário de sua abertura, que é às 18 horas do domingo até às 18 horas da sexta-feira. Você pode atuar nesse mercado comprando e vendendo euro, ou seja, comprando euro usando dólar, comprando dólar usando JPY, a moeda do Japão. E assim, essas operações de compra e venda também se faz uma análise gráfica para saber se vai ter alta ou se vai ter queda do valor daquela moeda. E com essas análises, com esses estudos fundamentalistas, como também análise técnica de gráficos, você vai poder fazer dinheiro. A questão é muito simples. Ser um trader no mercado de forex é para qualquer um? Eu costumo dizer que para você se tornar um trader com resultados consistentes, você vai precisar de pelo menos dois anos de estudo e prática. Não só estudo, como prática também. Entrar no mercado, comprar, vender, testar, ver como é que funciona. E com isso, eu quero falar uma coisa para vocês, que a partir de agora, com a UX Wallet, você já não vai precisar se dedicar tempo para estudar, para conhecer, para entender sobre esse mercado. Eu sugiro que você conheça, que você entenda, que você estude como eu fiz. Porém, com a tecnologia man que eu acabei de falar para vocês, vocês agora vão entender como farão milhões de reais, utilizando apenas os especialistas que operam, que analisam o gráfico, que fazem todas as análises, que estudam toda aquela tendência, aquela alta, aquela queda, ou seja, traçam a linha de suporte e resistência, e você vai simplesmente sincronizar a tua carteira, a tua wallet, com uma wallet master. Ou seja, quando você faz isso, tudo o que é feito, que os traders operam na conta master, vão ser replicados os resultados para subir contas. E se você entender isso, parabéns, porque você já vai estar à frente de 99,9% da população brasileira, por simplesmente você já ter tomado a decisão de atuar nesse mercado. Gente, não estou dizendo que você não faz nada, porque você tem que ter no mínimo o trabalho de abrir a sua carteira, depositar os fundos, criar ali aquela sua movimentação, e sincronizar junto com a nossa carteira master para acompanhar os resultados todos os dias. Olha que interessante, em 24 horas de abertura aí do nosso negócio, hoje, já foi pago as suas primeiras rentabilidades para os clientes da UX Wallet, com uma rentabilidade hoje, dia de hoje, pessoal, de 1,27%, 1,27% nas carteiras dos clientes, sendo que tudo que está sendo operado na master vai sendo replicado para as carteiras dos clientes, as subcontas. Então, você agora entendeu como você vai atuar a partir de agora dentro desse mercado. E, pessoal, eu quero trazer uma informação aqui importante, para vocês entenderem um pouco do plano de operação da UX Wallet. Como nós estamos iniciando agora esse movimento, a gente vai estar sempre buscando operar de forma arrojada, com perfil agressivo, e vamos buscar uma rentabilidade realmente agressiva nesses primeiros meses. Isso aqui não é um pacote que você escolhe um perfil arrojado, conservador, moderado. Não, isso aqui é um plano de operação, um roadmap de operações da companhia, onde, por exemplo, nos primeiros meses você vai ter aí uma rentabilidade. Não existe garantia nenhuma de rentabilidade. A gente está fazendo aqui uma estimativa de uma promessa de até 15%, vamos colocar aí 25% ao mês, sendo que depois desse período inicial, nós vamos estar operando com maior volume de capital e, por isso, vai cada vez mais buscando a margem menor por causa do aumento do volume, ou seja, da disposição a risco no capital. E vamos chegar aí, pessoal, com um plano de 3, 4, 5 anos de operação. E isso nós vamos estar buscando já um perfil conservador. Então, entende que é um negócio onde vocês vão entender aqui agora, hoje, nessa apresentação, que é um negócio que tem um plano já muito bem definido e que as pessoas que tomarem as suas decisões de fazer parte desse negócio hoje, sem dúvida vai aproveitar o melhor momento do negócio. Mas vamos lá, pessoal. Vamos entender também como é que funciona o plano de expansão. Você hoje, simplesmente, cria a sua wallet, acompanha, como eu já disse, os resultados diariamente e com apenas 10 dólares, junto com o seu primeiro pack ali da ExoWallet, você vai estar aderindo, então, ao negócio, criando toda essa experiência, vivendo toda essa experiência de acompanhar os seus resultados. Além disso, você vai receber conteúdos educacionais, de manual de negócios, sobre a educação financeira, agenda do sucesso, tudo isso disponível na sua wallet. E como você inicia hoje, dentro dessa nossa oportunidade? Pessoal, os nossos packs wallets, você vai ganhar até 3% ao dia de segunda a sexta-feira. Então, olha só. Existe aqui packs X wallet de 100 a 300, 500, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, até 50.000 pontos, que seria 1.1 dólar, ou então até 50.000 dólares, onde você, simplesmente, aderindo à oportunidade, você vai fazer qualquer um desses packs aqui, os pagamentos, utilizando o Bitcoin, ok, pessoal? Fazendo os pagamentos na sua carteira, através do Bitcoin. Agora, como é que funcionam os planos de expansão? Olha só que coisa interessante, pessoal. Foram desenvolvidos 4 formas de ganho, que eu vou explicar aqui para vocês hoje. A primeira delas é uma bonificação bastante conhecida nesse mercado, que é o plano de indicação direta, onde você vai ganhar 10% sobre as indicações dos packs. Pessoal, você indicou o João, o João comprou o X wallet, investiu lá 1.000 dólares, você vai estar ganhando 100 dólares de indicação direta. E assim, dentro do pack wallet, você vai estar ganhando 10%, ok? Não paga a indicação sobre aqueles 10 dólares, que foi a taxa de adesão, porque a empresa não paga sobre a adesão, e sim sobre o investimento na wallet e sobre suas renovações, ok, gente? Então, esse é um bônus muito simples de entender. A segunda forma de ganho é o bônus de indicação indireta, que é o famoso binário. E aí você vai ganhar sempre 10% do valor, ou seja, da pontuação da sua equipe menor. Lembrando que os dois primeiros lhe qualificam, ok? Você coloca uma pessoa na esquerda e outra na direita, uma vez qualificado, toda vez que entra um pack wallet de um lado, o outro pack wallet do outro, a empresa contabiliza o lado da menor pontuação, e com isso você vai receber aí 10% dos pontos. Lembrando que um ponto equivale a um dólar, ok, gente? Então, o nosso plano, ele foi desenvolvido de uma forma muito simples, com uma apresentação de 5 minutos, você foi capaz de explicar todo o negócio, até porque o bônus de indicação, as pessoas não costumam ter dúvidas, e nem o binário. Agora, eu gostaria que você entendesse bastante, tivesse bastante atenção para esse outro, essa outra forma de ganho no plano de negócios, que é o quê? O bônus residual, pessoal. O bônus residual, ele estará ligado diretamente ao teu plano de carreira no negócio, onde cada nível que você alcança, você vai estar liberando no seu plano de negócio mais 2,5% dos ganhos diários sobre a sua equipe, até chegando aí até o décimo nível, além de ganhar muitos e muitos prêmios. Então, como é que funciona esse bônus aqui, pessoal? Presta atenção. Agora, a gente já não está falando de binário, lado esquerdo e lado direito, estamos falando dos dois lados. As pessoas que trabalham os dois lados no negócio vão entender agora por que vão ganhar muito dinheiro, independente se você faz um lado, faz o outro, o que que seja. Então, vamos lá, gente. Ganhar 2,5%, na minha visão, já é o melhor bônus desse negócio, porque nós não estamos falando de ganhar uma única vez. Como o nosso contrato está lá, os termos e adesões do negócio, de 200 dias, uma vez que você investe o seu PEC Wallet, você está fazendo, criando lá, concordando com os termos de adesão, que durante 200 dias, o teu capital será trabalhado na carteira. E você, no final dos 200 dias, caso não atinja os 400%, porque como não existe garantia nenhuma de rentabilidade, o que que acontece? Até o final dos 200 dias, chegando ali, concluindo os 200 dias, se não atingir os 400%, contando com bônus de equipe e tudo mais, que é o bônus de rede, você ainda recupera o teu capital aportado. Isso é importante, pessoal. Isso é muito importante que vocês entendam hoje aqui como funciona todo o nosso plano de negócio. Imagina que você investiu 1.000 dólares e durante 200 dias úteis, porque o mercado opera de segunda a sexta, você obteve um ganho, você investiu 1.000 dólares, um exemplo, e você obteve um ganho de 1.500 dólares. Isso representa 150% do teu capital. Como o contrato diz que o teu negócio se encerrar quando você atinge 200 dias ou até 400%, se você não atingir os 400%, você, além dos 150 que ganhou de rentabilidade, você ainda recupera o teu capital aportado inicialmente. Gente, isso aqui nenhuma empresa faz. E vocês vão entender que é muito simples. Toda vez que você entra em um negócio que usa o seu capital para operar, ele vai ser devolvido no final junto com as suas regras. Quando as pessoas utilizam o capital investido para pagar outras pessoas no negócio, acaba que ela não tem condição nenhuma. E por esse motivo, muitas empresas acabam encerrando suas operações. O que acontece, gente? Você uma vez que investe lá 100 dólares, 1.000 dólares, 10.000 dólares, o que seja, em sua wallet, o capital está sob o seu comando. E você pode sacar, inclusive, qualquer hora antes dos 200 dias. Desde que você esteja consciente, ciente das regras de que se você saca esse capital inicial aportado antes dos 200 dias, você estará, então, pagando uma multa de 40%, que é uma multa de taxa de administrativa e tudo mais. Ok? Então, a ideia para que você compreenda é que o capital, de fato, mantenha-se ali aplicado durante 200 dias. E o que isso representa de ganhos para você, junto com o seu time. Atenção, pessoal. Imagina que você colocou uma pessoa que indicou, você indicou diretamente, e ela comprou investindo, né? Comprou ali a sua adesão, sua wallet, e investiu 10.000 dólares. Ok? Agora, presta atenção no que acontece, pessoal. Eu estou aqui com o meu celular, eu vou só fazer uma conta de padaria aqui para vocês entenderem, uma conta muito simples. O residual, ele é pago não sobre o capital investido, e sim sobre a rentabilidade diária do seu indicado. Exemplo, você indicou uma pessoa que colocou 10.000 dólares no negócio, ok? E no dia, vamos colocar aqui, igual o dia de hoje, que a empresa pagou 1.27%, ele ganhou 127 dólares. Ok? Então, sobre esse ganho aqui, pessoal, é que você vai ganhar quanto? 2,5%, aí você clica aqui em percentual, né? Você vai ganhar 2,5%, que representa 3 dólares e 17 centavos. Isso aqui vezes 4, você estaria ganhando 12,7 reais. Então, olha que coisa interessante. Eu estou falando que no dia de hoje, pegando o exemplo, você ganhou isso. Como é até 3%, pode ter dia de pagar 2%, 3%, como pode ter dia de pagar 0,1%, 0,5%, então é variável. Agora, como eu disse, como o contrato rege 200 dias, imagina agora você ganhar isso durante 200 dias, colocando isso como média, ok, pessoal? Então, eu vou multiplicar aqui vezes 200, você, além de todos os ganhos do negócio, você ganhou de residual 2.540 reais sobre o investimento do seu Dowire. E o que isso representa, pessoal? Isso representa que se você construir um time, construir uma equipe e a sua equipe estiver motivada e continuar com o seu capital lá em operação, não importa qual é o percentual que a empresa vai pagar no dia, porque o seu residual é fixo. É fixo sobre a variação, ou seja, como é um bônus variável de rentabilidade do dia. Então, esse bônus aqui, eu sempre tive comigo uma frase que eu carrego para a minha vida no Marcos Multinível, que já dizia o primeiro bilionário da indústria do petróleo, o John Poguero. Ele sempre falou que era melhor ganhar o quê? 1% sobre o esforço de 100 pessoas do que 100% do seu próprio esforço. E olha que ele falou de 1%, porque se ele conhecesse a UX Wallet, ele ia ficar maluco, porque aqui é 2,5, né? Então, olha que coisa interessante, pessoal. São 2,5% sobre 100 ou mais pessoas. Pode ter mil pessoas, 10 mil pessoas na rede. Se você entender a força desse bônus, você vai compreender que você vai estar criando uma renda residual diária. Independente se houve novas adesões ao negócio, imagina no dia que ninguém trabalhou no teu time, ninguém fez reuniões, ninguém cadastrou pessoas, ninguém trouxe ninguém para o negócio. Acontece que o teu time continua recebendo as comissões, ou seja, os rendimentos na carteira, e você estará recebendo 2,5% até o décimo nível aí, dependendo da sua liberação do plano de carreira que vocês estão vendo aqui agora. Então, gente, o negócio é muito simples. E o meu desejo, de verdade, é que vocês compreendam como a gente compreendeu, a força desse negócio. E o plano não para por aí, porque você vai ter, além de tudo isso que eu já disse, indicação binário, que é uma indicação indireta e mais o residual, você vai ter prêmios, ou seja, viver grandes experiências, que esse é o lema do nosso plano de carreira, que é a do EU Experience. E olha como é que funciona, pessoal. Uma vez que você acumula, lembrando que aqui a pontuação ela será acumulativa no lado menor. Quando você acumular 20 mil pontos, você vai ganhar uma premiação, o valor de um iPhone, ok? No EU Experience, que é o plano de carreira no terceiro nível. O detalhe é que você não tem que se preocupar se você vai ganhar ou não. Você só tem que se preocupar no quando você vai ganhar, porque algumas pessoas, já tem gente que está ganhando esse iPhone hoje, pessoas do negócio que começou tem 24 horas e tem já amigos ganhando o iPhone no dia de hoje. Como tem pessoas que vão levar aí seis meses por causa do ritmo de trabalho. O que importa é que o seu ponto ele não zera no final do mês. E com isso, lembrando que é na equipe menor, ok, pessoal? Com isso, os seus pontos eles não zeram quando você recebe a premiação. Então, uma vez que você atingiu 20 mil pontos a UX3, você ganhou o iPhone e com mais 30 mil pontos, detalhe, pessoal, com mais 30 mil pontos, atingindo aí o nível de UX4, você vai estar ganhando o quê? Uma viagem de cruzeiro e não basta viagem de cruzeiro, a empresa ainda te paga mais 500 dólares para você poder viajar, viajar com muito mais tranquilidade. Nós já tivemos muitas experiências nesse mercado de pessoas que ganham a viagem, muitas vezes lhe falta um recurso a mais para poder comprar uma viagem aérea, ou seja, se preparar, mas pensando em tudo isso, pensando em proporcionar uma experiência positiva na vida daquele casal, porque nossas viagens são todas pagas para o casal, tá, pessoal? Para duas pessoas. A partir do cruzeiro, você vai ver que o cruzeiro é a viagem de cruzeiro, mas a partir da próxima também até o aéreo é pago para duas pessoas. Então, muito importante isso aqui para que vocês consigam compreender a força desse negócio. E, gente, de verdade, eu já tive o privilégio de fazer quatro cruzeiros e a gente, é um negócio que pode fazer 10, 20, você nunca vai enjoar, ok? Você nunca se acostuma, você sempre vai viver novidades, vai viver experiências, até porque cada vez mais as frotas de cruzeiros estão se atualizando, modernizando, e aí eu confesso que eu estou muito feliz em estar podendo compartilhar isso com vocês, porque hoje, nessa live de Start Now, eu quero aqui anunciar para vocês que a primeira viagem de cruzeiro ainda será este ano e quero saber quem está com a mãozinha levantada aí, quem é que vai estar com a gente? Levanta a mão aí, quem é que vai estar com a gente na primeira viagem de cruzeiro, a primeira UXPierce cruzeiro da UX Wallet. Olha que legal, gente, eu sei que eu vou poder contar realmente com um time de muitos amigos, muita gente motivada e que bacana, pessoal, acumulativo. Então, nos próximos dias vão ser aí anunciados, porque lembrando, pessoal, que nós estamos apenas na fase de pré-lançamento, ainda nós teremos o lançamento oficial da UX Wallet, onde vão ser anunciados todas as datas e todo o prazo de qualificação para que você possa atingir essa sua meta. Gente, lembrando que todo plano de carreira, isso está nos termos de adesão e não está aqui no slide, você vai precisar para alcançar algum título, alguma pontuação, algum nível no negócio, sempre de ter 20% da sua equipe maior, sendo que tenha que ser no seu volume unilevel. Exemplo, Joab, eu tenho lá tantos pontos de derramamento, eu preciso só construir um lado, você para atingir as premiações do plano de carreira, você irá precisar ter 20% da pontuação do lado menor exigida no lado maior, que por exemplo, para bater a viagem de cruzeiro, você precisa fazer 50 mil pontos na sua equipe menor e se por acaso você tiver derramamento, você vai precisar contabilizar no teu unilevel pelo menos 10 mil pontos da sua equipe no seu lado maior. Ok, pessoal? Então, essa é uma regra muito simples para quem não entende sobre o binário, o binário é uma conta que está sempre se baseando no lado menor, no lado maior e com isso nós estamos oferecendo ao negócio vida longa e com o negócio tendo vida longa, todos aqui com certeza viajarão cada vez mais e assim buscarão viver muito mais experiências, ok? Então, olha só, gente, lembrando que como os pontos não zeram, uma vez que você ganhou a viagem de cruzeiro, você só vai precisar acumular mais 150 mil pontos para então poder viajar conosco para a primeira viagem aí do plano UXP Caribe, deixa eu saber aqui quem é que está motivado aí para eu poder dar uma outra informação muito importante, eu acho que eu não vou falar essa informação hoje não, vou deixar para outro dia, porque tem muita gente aqui que ainda devido ao horário está um pouco com sono, cansada, mas deixa eu dar um recado para vocês, pessoal, a viagem do Caribe ainda será este ano, meu amigo, e se você ainda, se você ainda não teve o privilégio de pisar os seus pés, pisar os seus pés na areia caribenha, gente, eu quero te dar um recado muito especial, trabalho, mas trabalho muito focado para estar conosco com o time de líderes que vão estar se qualificando aí a UXP e assim poder viver essa experiência de pisar os seus pés, ou seja, de realmente viver o melhor, a melhor experiência da sua vida junto com a sua família, e o legal, pessoal, além de ganhar a viagem, além de ganhar o voo, além de ganhar a hospedagem e tudo incluso, porque lá no Caribe, na região de Cancún ou enfim, Punta Cana, qualquer área do Caribe, vocês vão ter pacotes all inclusive, ou seja, tudo pago, entre alimentação, café da manhã, almoço, jantar, bebida, gente, é a vida do sonho, de fato, seis noites no Caribe, vai ser a melhor experiência que você vai poder proporcionar para a sua família, e o legal, gente, melhor do que viajar para o Caribe, é ainda viajar com mais 3 mil dólares na carteira, gente, mais uma vez, nós queremos proporcionar experiência para as pessoas, viajar é muito bom, mas viajar com dinheiro é melhor ainda, e você vai ter oportunidade de se preparar, de fazer aquela sua preparação, e assim você vai ter uma viagem, uma experiência muito legal, muito positiva, e não para por aí, no UX6, agora a gente já está falando aqui, do sexto nível do plano de carreira, você vai ter agora a oportunidade de fazer uma viagem destino América, a UX Experience América, de sete noites, e gente, mais 6 mil dólares, olha, é a minha sugestão, junto com a empresa, de fazermos a primeira viagem UX Experience América, para a Disney, eu não sei se será autorizado, eu não sei se será isso o destino, porque não depende só da empresa, não depende só dos consultores, e sim alguns detalhes de visto e tudo mais, mas o meu desejo é que vocês vivam grandes experiências na América, sete noites, tudo maravilhoso, agora tem um detalhe, viajar para os Estados Unidos, que seja, qualquer outro destino na América, com 6 mil dólares a mais no bolso, pessoal, de fato, fará a diferença na sua vida. Algumas pessoas, costumam ter o hábito de achar que é uma coisa ou outra, então entenda, além do plano ser acumulativo, você ganha a viagem e mais os valores. E tem um termo muito legal no nosso negócio, pessoal, que eu vou falar agora nessa próxima viagem, que eu não sei se vocês vão gostar, mas como o termo do negócio tem seus termos e condições, a gente precisa respeitar as regras, mas eu vou falar agora na UX7, que é o sétimo nível no nosso negócio, que você acumulando um milhão e meio de pontos, olha para quantas viagens você já fez, olha para quanto você já ganhou, porém, quando você acumular na sua equipe menor um milhão e meio de pontos, você vai ganhar uma viagem com o destino Europa, UX, e mais oito noites, além de tudo isso, 30 mil dólares, pessoal, para poder viver grandes experiências. E como eu estava falando, todo negócio tem suas regras, tem suas obrigações, e a empresa não te dá a opção de você, por exemplo, receber o dinheiro da viagem caso você não queira viajar. Entenda, os 30 mil dólares será pago independente se você vai viajar ou não, porém, a viagem para a Europa, o voo, a hospedagem, você não tem direito caso você decida não viajar. Então, todo negócio tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, e aqui a empresa está nos obrigando, pessoal, a ter que viajar, porque se você não viajar, você não tem acesso ao seu dinheiro, ou seja, ao custo da viagem. Eu quero saber de vocês quantos aqui ficaram felizes em se sentirem obrigados a viajar para a Europa, Caribe, Estados Unidos, levanta a mão aqui, só quem ficou, tem uns amigos aqui comigo, também todo mundo com as duas mãos assim levantadas. Gente, felizmente, essa regra vai ser respeitada, não é uma coisa ou outra, você precisa viajar. O nosso objetivo, de fato, é fazer você viver grandes experiências. Quem tem o sonho de conhecer Paris? Na verdade, todo casal, toda mulher, todo homem tem o sonho de conhecer a Europa. Eu acredito que aqui você vai viver esse sonho e melhor do que ganhar dinheiro, pessoal, de verdade, é transformar a nossa vida num livro de experiências em viver uma vida realmente extraordinária. E não para por aí. No nível da UX8, você vai ganhar uma viagem para Dubai, além de tudo pago, com aérea e hospedagem, você vai ganhar mais 50 mil dólares para ajudar nas despesas. Gente, lembrando que o dinheiro é seu, você vai fazer o que você quiser. Mas a empresa está te dando a oportunidade de você, além de toda essa viagem, toda essa experiência, pessoal, e eu sempre falo, porque nós definimos Dubai na UXP, no Oriente, e assim definimos a viagem de Dubai. Por causa, simplesmente, do poder que essa cidade tem de fazer com que você, uma vez que pisa em Dubai, você vai parar de se limitar, ou você vai parar de ter uma visão limitada. Porque, quando eu estive em Dubai, pela primeira vez, você vai estudar um pouco da história da cidade, o que estudar de longe é uma coisa, estudar no museu, ou seja, visitando ali alguns pontos da cidade, que mostra a história da cidade, é diferente. E quando você para para analisar que Dubai, no ano de 1970, no ano de 1980, não passava ali de uma cidade pequena, de uma cidade não próspera, onde a pessoa ali movia muito forte o comércio de vendas de peixe e tudo mais, e você ainda hoje consegue visitar Dubai Antiga, porém, um sheik, o cara teve uma visão de transformar aquele deserto, porque de fato é um deserto, quando você sobe no Bojo de Califa, que é aquele prédio mais alto do mundo, ok? De 824 metros de altura, quando você chega lá de cima, naquele topo, você olha, então, a cidade ao redor, você vai descobrir que você está no meio do deserto, porque nem quando a gente chega de voo à noite, às vezes a gente chega à noite, não consegue entender onde é que nós estamos. Quando você sobe no Bojo de Califa, você vai entender onde você está pisando os seus pés. E alguém teve uma visão de olhar para aquele deserto e vivenciar e visualizar uma prosperidade de tamanho. Não é à toa que Dubai hoje é uma cidade totalmente com esse efeito da prosperidade. Grandes eventos acontecem hoje em Dubai. A próxima Copa do Mundo vai estar ali na região do Árabe, ok? E aí, eu quero que vocês compreendam o seguinte, pessoal, que da mesma forma como Dubai em meio deserto surgiu tanta prosperidade, eu quero profetizar na tua vida que não importa o deserto que você esteja passando hoje, se você entender, se você conseguir enxergar, além do que os olhos humanos, além do que a mediocridade, além do que as pessoas comuns enxergam, vocês vão conseguir entender que grandes prédios, grandes edifícios vão surgir na tua vida e grandes horizontes que você vão alcançar. Porque, pessoal, a mente humana costuma limitar, mas eu vou te falar um negócio, você não pode pôr limites para a sua vida. Eu sei que tem gente aqui que está achando 3 milhões de pontos algo surreal, algo inalcançável, sabe? Tem pessoas que pensam assim que não saiu ainda nem da cidade, nem do estado, como assim para Dubai? Eu quero hoje te garantir que o que a tua mente for capaz de imaginar, você será capaz de realizar. Então, meu desejo é que você, de fato, pessoal, acredite em seus sonhos, acredite que ano que vem você estará conosco no nosso destino Dubai, 10 noites, passando por tudo aquilo, vivendo grandes experiências, conhecendo aí um dos pontos mais luxuosos do mundo, fazendo viver grandes realizações e sonhos, e além de tudo isso, com 50 mil dólares na carteira. Tenho certeza que não vai ter mais desculpa de comprar uma roupa nova, não vai ter mais desculpa de não ter condições de se preparar, porque, como eu disse, o dinheiro é seu, você vai poder fazer o que quiser. Com 50 mil dólares hoje, a gente está falando de 200 mil reais, você vai poder, claro, dar uma entrada no carro, comprar uma casa, dar uma entrada em uma casa. Então, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. A viagem que se tornou obrigatória, ok, pessoal? Além de tudo isso, chegando aí ao nível de UX9, você vai ser obrigado, olha que chato, a viajar com o destino Taiti, UXPIROS Taiti. Aqui é um outro lugar que eu considero a melhor experiência que eu tive na minha vida junto com a minha esposa e por isso que eu quero replicar isso. Meu objetivo, de verdade, é fazer com que você entenda o tamanho desse negócio e viva grandes realizações. Para quem não sabe, uma viagem com o casal, para o casal, para um destino Taiti, custa simplesmente 100 mil reais. Se você ainda não teve o privilégio de fazer uma esposa ou fazer uma viagem lua de mel com a sua esposa ou com o seu esposo, com um destino como o Taiti, eu vou te falar que agora chegou o momento de você viver uma experiência que nunca mais... Pessoal, carro nenhum vai te dar uma experiência, casa nenhum vai te dar uma experiência de viver 12 noites em Taiti. Ou em Borabora, Morea, não importa, o destino é Taiti. E aí vocês vão entender que além de tudo isso você vai ganhar mais 60 mil dólares para fazer o que você quiser, para realizar o sonho que você quiser, mas viver 12 noites. Lembrando que 12 noites, pessoal, porque a viagem vai levar algo em torno de 30 horas, entre saída do aeroporto do Brasil, mais conexões e tudo mais, você vai precisar de mais um dia, um dia e meio, só para se adaptar no clima, só para se adaptar confuso, aí você depois começa a relaxar e depois ainda tem que descansar para a viagem de volta. então não tem como ser menos do que 12 noites. Você fazer uma viagem dessa no final de semana, você não aproveita nada. E lembrando, você vai estar no destino mais caro do mundo, mais desejado do mundo. E meu objetivo é fazer com que você entenda o tamanho desse negócio e trabalhe, mas trabalhe muito para acumular e pelo menos nesses próximos 12 meses 5 milhões de pontos na tua equipe menor e viva grandes realizações e grandes experiências. E para fechar aí, quando você atinge a UX tem, você vai ganhar uma casa dos sonhos, ou seja, 250 mil dólares para você comprar a sua casa dos sonhos e assim também para poder proporcionar uma experiência fantástica para a sua família pelo resto da sua vida. Então, pessoal, está aqui para a gente encerrar as regras do negócio. Muito simples, muito clara, a primeira coisa que você vai entender é a taxa de adesão que é de 10 dólares mais o seu UX Wallet de 100 dólares até 50 mil dólares. uma dúvida que eu já gostaria de adiantar que muita gente pergunta é o seguinte, eu consigo me cadastrar só com 10 dólares? Não, você para ativar o seu cadastro no negócio são no mínimo 100 dólares mais 10 que vai dar 110 dólares. Então, taxa de até um saque na semana, no primeiro saque na semana, 5%, a partir do segundo dentro do período de quarta até a outra quarta-feira isso vai aparecer no back office, você vai pagar 10% da segunda taxa do segundo saque em diante na semana, ok pessoal? Então, um saque por semana 5% a partir do segundo 10% de taxa. O saque será acreditado em até 48 horas, você fazendo a sua solicitação em até, não quer dizer que somente em 48 horas, vão ser pagos na carteira de Bitcoin que você vai informar no seu wallet da UX Wallet, ok? O valor mínimo de saque é de 50 dólares, uma vez acumulado, você já pode realizar o saque. Lembrando que para quem tem investimentos acima de, sei lá, 5 mil, 10 mil dólares, você vai poder sacar a sua rentabilidade diária ou se for PECs menores, assim quando acumular 50 dólares, você vai estar realizando saques todos os dias, ok pessoal? E aí você vai ganhar até 3% da divisão diária, que é dos rendimentos da sua carteira, ok? Por 200 dias úteis, como eu já disse. E a partir das primeiras 24 horas após a ativação, ok pessoal? Uma outra coisa muito importante para você entender é que o teto do binário é definido pelo valor que você investiu na sua UX Wallet, ok? Se você investiu 100 dólares, você vai poder ganhar no máximo no dia de binário até 100 dólares, ok? Se você investiu 1.000 dólares, até 1.000 dólares de binário, porém, do bônus de indicação e do residual, não tem teto diário, beleza pessoal? O nível de residual, como eu já disse, é liberado de acordo com o plano de carreira, assim que você vai atingir nas graduações, você além de toda essa experiência que eu acabei de contar, você destrava mais o nível no plano de carreira, as bonificações são pagas de segunda a sexta-feira às 17 horas, essas bonificações serão creditadas no seu escritório, na sua Wallet, ok? Os pontos acumulados para o plano de carreira correspondem à perna menor, aquele volume ali da perna menor, lembrando da regra dos 20% da perna maior, que aí são as qualificações de níveis que vocês vão se programar para sempre estar desenvolvendo no negócio, né? Pagamentos, ou seja, investimentos e saques e recebimentos somente via Bitcoin, ok, gente? A empresa não aceita depósito, não aceita boleto, cartão, você precisa comprar Bitcoin, se você não tem Bitcoin, você compra com P2P, que é uma pessoa que vende para outra pessoa, ou uma exchange, mercado Bitcoin, Foxbit, qualquer uma outra, e assim você faz a aquisição dos seus Bitcoin para poder ativar o suspeito Wallet. O que é importante falar também, pessoal, é que quando você faz compra via exchange, sempre tem, muitas vezes, não estou generalizando nem é uma regra, alguns atrasos devido às confirmações que uma exchange faz na hora da transação. Quando você compra de um P2P de confiança, se você não tem nenhum de confiança peça indicações, nós também recomendamos alguns que nós já trabalhamos, eles vão transferir de forma imediata e aí também você já resolve seu problema ali na hora, ok? Upgrade, você só paga a diferença do PEC Wallet, ok? Se você, por exemplo, entrou com 100 dólares mais os 10 dólares e quer fazer um upgrade para os 500, ok? Para o PEC Wallet de 500 dólares, você só vai pagar a diferença de 400 dólares. E um detalhe muito importante contratual é a renovação que acontece após o alvo de 400%, ok pessoal? Lembrando que é 200 dias ou se antes disso alcançar 400%, entre ganho de indicação, indicação indireta, residual, com exceção do plano de carreira porque aqueles prêmios ali de 50, 60 mil dólares, 3 mil dólares são tidos como premiação extra, não entra para os 400%, ok pessoal? importante falar isso também. E o atendimento de suporte somente via ticket através do seu wallet, através do seu Zendesk lá no escritório e prazo de resposta de até 48 horas. Então, essas são as regras do negócio, muito simples para que você de uma forma simplificada já entenda tudo sobre a oportunidade. Eu quero te convidar a viver grandes experiências e como nosso slogan já diz, Make Your Experience, faça a sua experiência. se você ainda nunca viveu no mercado financeiro, nunca trabalhou com o Forex, nunca trabalhou dentro dessa indústria, eu te convido a viver grandes experiências junto conosco, ok pessoal?